Olá, o meu nome é Henrique e sou professor de violão. E se você está começando a tocar violão do zero, vou te mostrar de uma maneira bem simples como desenvolver o ritmo para você tocar a sua primeira música e de ouvido. Simbora? O que eu percebo das maiores dificuldades dos meus alunos quando querem começar a tocar violão do zero é de como desenvolver a linguagem rítmica das músicas que eles querem tocar. Vamos dizer que você quer desenvolver um ritmo de samba, por exemplo, com uma aula bem simples de violão. Como a gente pode começar a desenvolver esse ritmo? No samba, se você quer desenvolver uma linguagem rítmica, você pode começar com uma batida simples de mão. Você já deve ter ouvido essas batidas de palma da mão em rodas de samba. A batida que a gente vai fazer é essa aqui. É uma batida simples. Ela começa assim. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. E um, dois, três, quatro. Você já pode começar a fazer essa batida para você já começar a guardar esta divisão rítmica. Ela vai ser traduzida para o seu violão. Faz comigo uma vez. Um, dois, três, quatro. E 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 um, dois, três, quatro. Aproveita já de fazer essa batida, porque é um exercício muito poderoso. Eu mesmo tinha dificuldade de entender essa divisão rítmica. E você já começa a desenvolver essa linguagem, fazendo na prática, com esta aula simples de violão. Se você quer fazer este exercício na rua, fica à vontade, você não vai precisar necessariamente ainda do violão. Para o pessoal na rua achar que você não está doidão ou doidona fazendo este movimento com as mãos, você pode sutilmente bater assim. 1, 2, 3, 4 e 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 1, 2, 3, 4. Legal! Para agora a gente ficar com esse ritmo mais na cabeça, nós vamos contar 4 vezes. E quando a gente fizer o movimento da palma, de bater a palma, a gente não vai contar o 1, 2, 3, 4. Vou fazer uma vez. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 e 4 agora está na minha cabeça. Vamos fazer uma vez? 1, 2, 3, 4 e 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 1, 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 3, 5 e 1, 3, 5 e 1, 3, 4 e 1, 3, 5 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 e 1, 3, 6 e 1, 3, 5 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 e 1 nessa batida da palma da mão você usar duas sílabas teia, tá eu vou contar quatro vezes pra você ouvir como fica esse solfejo um, dois, três quatro, um tá, tá, tá tá, tá, tá faz comigo um, dois três, quatro tá tá, tá, tá tá, tá, tá tá, tá, tá tá, tá tá, tá, tá tá, tá tá, tá tá, tá tá esse é um outro exercício muito poderoso pra você ganhar definição rítmica então aproveita faz isso também bastante com esse ritmo já na cabeça você agora vai pensar tocar já no violão vamos pensar nas cordas do violão mas sem tocar ainda nas cordas do violão ué, como é que vai fazer isso? você vai fazer o seguinte você vai pegar o seu dedo indicador, médio e anelar você vai tocar simultaneamente esses três dedos exatamente esse ritmo que a gente fez primeiro com a palma da mão e que agora solfejamos com o tá como você vai fazer essa pegada pra pensar já nas cordas do violão sabe quando você vai pegar a corda de um varal? você não faz esse movimento assim, ó é assim que você vai fazer este movimento com os três dedos você pode fazer este movimento batendo assim, ó no corpo do violão pra gente ainda não pensar nas cordas o exercício vai ficar assim eu vou fazer uma vez um, dois, três, quatro e um tá, 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 tá vamos fazer junto? vamos fazer quatro vezes esse exercício um, dois, três, quatro e um tá, 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 tá perfeito agora essa linguagem do tá, 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 tá nós vamos agora contar continuamente um, dois, três e quatro e vamos bater no corpo do violão pra gente saber em cada tempo qual é a divisão rítmica que a gente está propondo vai ser assim vou fazer uma vez um, dois, três, quatro e um dois, três, quatro vamos fazer isso? faz comigo um, dois, três, quatro e um dois, três, quatro e um um, dois, três, quatro e um 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 dois, três, quatro ótimo agora olha que interessante nós vamos incluir mais um elemento rítmico um elemento percussivo pra você desenvolver ainda mais essa linguagem os tempos um, dois, três e quatro agora vão ser tocados pelo polegar eu vou fazer então este movimento com o polegar é muito simples você vai contar quatro vezes e vai bater assim num corpo do violão este movimento sabe quando se faz joinha? este é o movimento que você vai fazer assim você não vai contorcionar seu dedo não apenas você mantém ele assim nessa posição aqui vai fazer assim um, dois, três, quatro e você bate assim um, dois, três, quatro este é o movimento que você vai fazer este movimento do polegar será um movimento contínuo vamos fazer este exercício só que agora você vai colocar uma outra sílaba pra você fazer assim como a gente fez o tatatatá lá com esses três dedos nós vamos fazer agora com o polegar só que com o polegar nós vamos fazer a sonoridade de tum tum é, de tum você já vai entender o porquê fica assim, vou fazer uma vez um, dois, três, quatro e tum 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 parece engraçado mas faz esse exercício vamos juntar todas as peças faz ele com muito amor com muita dedicação isso está criando pra você uma linguagem muito bacana uma linguagem de independência rítmica uma linguagem que é correta pra você tocar o ritmo de samba olha que interessante então nós vamos voltar ao solfejo nós vamos parar um pouquinho aqui de fazer este movimento no braço do violão esse tum com os tatatá eu vou fazer uma vez pra você ver como fica um dois três quatro e tum tá tum tá tá tum tá faz isso comigo vamos lá um desafio outro desafio vamos lá vamos fazer juntos isso é uma aula simples de violão você até o final dessa aula você já vai pegar o seu acorde e já vai tocar esse ritmo então fica assim um dois três quatro tum tá tum tá tá tum tá tá tum tá tum tum tá 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 tá tum tá tá tum tá na rua na rua você faz daquela maneira mais simples né pro pessoal não achar que você tá doidão ou doidona você faz um dois três quatro tum tá 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 tum tum tá tum tá tum tá tum tá voltando agora pro corpo do violão o movimento que a gente estava falando lá do joinha junto com o tatatá aqui vai ficar assim olha um dois três quatro e tum tá tum tá tum tá tum tá vamos fazer? faz comigo um dois três quatro e tum tá tum tá tum tá tum tá tum tá tum tá tum tum tá tum tá tum tá tum tá Tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá, tum, tá. Ótimo! Vamos voltar então agora para o violão. Para a gente fazer este ritmo no violão, nós vamos usar o acorde de Lá maior com a sétima maior. É um acorde muito simples. Nós temos nas cordas do violão seis cordas, seis cordas, tá. Corda 1 é a corda mais fina, é a corda mais aguda. Corda 1, depois corda 2, corda 3, corda 4, corda 5, corda 6. Estas partes aqui divididas por esse ferro aqui, nós chamamos de casa. Então nós temos a casa 1, nós temos a casa 2, a casa 3 e assim por diante. Para montarmos este acorde, nós vamos pegar o nosso dedo 1. Nós vamos na primeira casa, que é essa casa aqui, e vamos pressionar a corda 3. O nosso dedo 2, ele vai ir para a casa 2 e ele vai pressionar a corda 4. E o nosso dedo 2 vai também na segunda casa pressionar a corda 2. Este é o acorde de Lá maior. Esta é a sonoridade do acorde de Lá maior. O sétima maior. Se você tem dificuldade em montar ainda acordes, eu vou te passar aqui um link na descrição de uma aula que eu ensino a como você montar e trocar de acordes de uma maneira bem fácil. Mas daqui a pouco eu te passo, daqui a pouco você vai para lá. Este acorde de Lá maior com a sétima maior vai ser usado como referência para a gente colocar a nossa divisão rítmica. O que nós vamos fazer com o dedo indicador médio anelar? Nós vamos pegar o dedo indicador, o dedo indicador vai tocar a corda 4, o dedo médio vai tocar a corda 3 e o dedo anelar vai tocar a corda 2. Então estes três dedos vão fazer aquele movimento lá do varal que a gente conversou. Então é assim, vamos posicionar estes três dedos, vamos fazer este acorde de Lá maior. Vamos fazer ainda assim o Tum do polegar. Ele vai ficar assim, um, dois, três, quatro e um. Ká, 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 ká. Então este é o exercício que você vai treinar bastante para pegar o acorde junto com estes três dedos. O Tum é com o dedo polegar na corda 5, esta aqui é a corda Lá. Ele vai ficar assim, um, dois, três, quatro. O movimento continua, um, dois, três, quatro. Vamos juntar todo, então, o nosso acorde com o movimento. Tanto dos tá, 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 como do Tum do nosso polegar. Olha que legal que fica. Um, dois, três, quatro e Tum. Depois, se você quiser fazer um pouquinho mais rápido, ficaria assim. Um, dois, três, quatro e Tum. Pessoal, essa é a aula que eu queria demonstrar para vocês. Cada ritmo tem uma linguagem. O forró, o baião, o shot, o blues, o samba rock, o dedilhado, fingerstyle, que é uma técnica que junta a harmonia, a melodia e o ritmo, a bossa nova, o samba. Cada um tem uma linguagem diferente. Se você gostou deste conteúdo, deixa na sugestão abaixo um outro ritmo que você queira escutar, que eu te ensine dessa maneira bem simples como eu passei para você agora. Se inscreve no canal. Vão chegando para você as novas aulas. Dá um joinha também, que isso ajuda muito ao conteúdo a se posicionar melhor. Distribui este conteúdo para quem você acha que pode ajudar também para dar seus primeiros passos no violão. E eu te espero na próxima aula.